Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um videozinho aí da minha rotina. Hoje é terça-feira, 9 horas da manhã, acabamos de chegar do centro. É o seguinte, hoje a gente acordou bem cedinha, a gente acordou 6 e pouquinho, porque a minha irmã tinha que fazer a identidade dela, né, fazer a segunda via. A gente foi e tudo mais, porém a gente perdeu a viagem, porque minha mãe não sabia que a gente tinha que levar a certidão de nascimento. E aí a gente perdeu a viagem. E aí a gente aproveitou e passou no sacolão, né, que inclusive eu já gravei vídeo pra vocês lá, que é um lugar que vem de frutas e verduras bem baratinho. E aí a gente comprou algumas coisas, tudo isso que eu vou mostrar pra vocês deu apenas 19 reais, a gente comprou bastante coisa mesmo. E aí a gente aproveitou e passou na padaria, minha mãe comprou umas coisinhas pra gente lá, daí a gente vai tomar café ali agora. E olha, a gente vai mostrar pra vocês, ó, o tanto de coisa que a gente comprou por 19 reais. Aqui dentro tem cebola, mamão, limão, manga, laranja, aqui dentro tem couve, gengibre, e nessa aqui tem cenoura, abacaxi, pimentão, abobrinha, batata. Enfim, gente, essas três sacolonas aqui, pra vocês terem noção, cheia de coisas, cheia mesmo, graças a Deus. Tem tomate, cebola, um monte de coisas. Foi apenas 19 reais. Pra quem ainda não conhece aqui em Curitiba, na Rua da Cidadania, tem o sacolão, tá? Que tem essas coisas bem em conta. E quanto mais cedinho você for, melhor, porque tem as melhores coisas, né? Porque de tarde o povo vai e pega as melhores coisas, e de tarde só fica o resto. Enfim, a gente tá muito feliz que deu pra comprar bastante coisas, e eu tava querendo ir lá comprar essas coisinhas mesmo, porque as verduras tinham acabado. E agora vamos tomar um café da manhã, né? Se Deus quiser. Na verdade eu já tomei de manhã, antes de dia, seis e pouquinho, mas agora vamos tomar um café aqui na nossa mesinha aqui fora, pra nós estiquem, né? A gente tem uma mesa na área. Uau! Mas é isso, gente, vamos tomar um cafezinho da manhã. Eu espero que vocês gostem de passar esse vídeo aí com a gente, mais um vídeo da minha rotina. Hoje eu tenho que editar vídeo e tô começando a ir na academia, porque ontem eu não fui, né? Eu não fui, mas eu fiz uma dancinha aqui em casa. Fiz uma aulinha de fit dance lá, então eu fico com a consciência menos pesada. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, e bora lá, compreender mais um vídeo da minha rotina! Eu não sei se vocês perceberam, mas eu troquei de óculos, gente, peguei aquele meu outro. Eu confesso que eu me desacostumei com esse óculos aqui. Tem gente que me acha mais bonita com esse, tem gente que me acha mais bonita com o outro. Não que me acha mais bonita, que acha que fica melhor, né? O outro, gente, ele tá muito descascando assim, aquele rosa, sabe? Tá muito descascando assim. Aí ontem a minha mãe passou esmalte da cor do óculos. Gente, não deu certo, porque ele engrunhou. Ficou todo engrunhado assim. Enfim, mas eu gosto muito daquele óculos, ele é o meu favorito. Eu não sei se eu falei pra vocês, gente, mas eu tô fazendo um processo pra ver se tem como eu fazer a cirurgia. Dia 29 agora de novembro, eu tenho marcado pra eu fazer um exame. E aí a oftalmologista falou que se estabilizar, não sei o que lá, durante três exames que eu posso fazer a cirurgia. Eu confesso que é uma coisa que eu tenho muita vontade, muita mesmo, porém eu tenho medo. Que é uma cirurgia no olho, né, gente? Mas eu tenho vontade de fazer assim, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tomara que dê tudo certo pra eu fazer, né? E é isso. Se Deus quiser, não vou precisar mais usar o óculos daqui a um tempo. Amém, Senhor? Amém. Gente, olhando assim, parece que é um coração mó recheado, né? Mas olha isso aqui. Tem só um pingo de chocolate aqui, meu Deus do céu. É propaganda enganosa, mas pelo menos é bom. Deixa eu ver. Vou experimentar, não experimentei, hein, tava comendo pão de queijo. Sobrou um pão de queijo. Graveu certo? Calma. Aí, vou experimentar. Pelo menos tem uma bordinha aqui recheada. Hum, não é bom. Um pão de panetone. Parece um pouco panetone. Tomamos café da manhã. Agora eu vou me arrumar pra eu fazer uma horinha de exercícios lá. Vou ir lá na academia bem rapidinho. E eu volto porque eu tenho que editar vídeo, né? E ajeitar umas coisinhas. E aí eu continuo gravando pra vocês depois, tá bom? Beijos. Ignorem a situação da garota. Cheguei da academia agora em a pouco. Respondi uns e-mails pelo celular e agora eu vim aqui pelo computador. Pelo computador não, né? Vim pro computador pra editar vídeo. Que eu quero postar vídeo ainda hoje. E daqui a pouquinho eu vou caçar alguma coisinha pra comer, que eu tô com fome. Ó, gente, meu almocinho de hoje. Macarrão com ovo frito. Não peguei arroz nem feijão não. Vou comer só esse aqui. E é isso. Bora comer se Deus quiser. Terminei de editar o vídeo. Já passei pro canal também. Agora eu tô aqui fazendo o texto, né? Eu coloco aqui a descrição e o título. Não sei ainda o que eu vou colocar. Gente, eu tô muito feliz com essa internet. Agora em meia hora, uma hora no máximo, eu passo meus vídeos. Antes demorava sete horas. Ai, como eu estou feliz. Graças a Deus. Enfim, ó. Agora já são quatro e meia. Né? Vou terminar isso aqui. E vou ver se eu acho mais alguma coisa pra comer, gente. Tô com fome. Almocei agora e é pouco, mas já tô com fome de novo. Vou fazer uma vitamina aqui agora de mamão, gente. Que eu amo vitamina. Vitamina de banana, de abacate, de mamão. Enfim, eu amo. Então aqui eu coloquei um terço de um mamão. E aí eu gosto de colocar aveia e mel. Gente, fica muito gostoso. Quando eu faço vitamina de banana, eu coloco aveia e pasta de amendoim. Que fica muito gostoso também. Eu não gosto de colocar pasta de amendoim quando é essas outras vitaminas, não. Só quando é de banana mesmo. Enfim, vou colocar aqui um pouquinho de aveia. Que eu tenho mel, ó. Que meu pai trouxe de Minas. E pra comer, eu vou fazer aqui um pãozinho com queijo, gente. E a dica aí, pra quem gosta de orégano, colocar um pouquinho assim, ó. Fica muito gostoso. Aí eu levo no micro-ondas. Hum! E eu como dois mesmo, tá, gente? Um não mata a minha fominha, não. Ó quem chegou! Dá um oi, tudo bem com você? O que vocês estão fazendo aí? Estirado no chão, de jeito? É, eu tô esperando essa aqui. Ela tá pintando as unhas, gente. Olha a situação da garota. Você que tá pintando aqui a unha da mão e do pé? Deixa eu ver como tá ficando. É, cara. Que nojo! Olha, Gi, fica bonito uma foto assim, ó. Isso é muito linda também, né? Olha. Aham, muito bonito, obrigada. Fica bonita a foto aqui, Gi. Já são 7h52 da noite. É, vou dar uma organizadinha aqui nessa casa. De leve, assim. Só organizar mesmo. Ignorem aqui a porta do banheiro aberta. Gente que não gosta. Vou fechar aqui. Dá uma leve organizada mesmo. Minha irmã tá dando uma arrumadinha aqui no quartinho. Eu já dei uma organizada aqui na pia e no fogão. Agora eu vou pedir pra ela trocar os lixos e vou passar um pano aqui nessa casinha, né? Passar um paninho e chega. Vou tomar um banho e assistir TV. Não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada. Dei uma varridinha, agora eu vou passar o pano Aproveitei, tirei todos os panos aqui de chão, os tapetezinhos E já coloquei pra lavar, ó E aí eu vou colocar novo, né? Novo Limpo, né? Esse daqui tá meio bagunçado, mas esse daqui são os limpos, né? Enfim, lavando aqui os panos Partiu, passar um paninho E já era Tudo bem com vocês, Gi? Como vocês, tá? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! e gente, eu compartilhei com vocês meus próximos sonhos, que se Deus quiser eu irei realizar primeira coisa que eu gostaria de comprar é um aparador, que eu já tô namorando eles há um bom tempo pra eu colocar lá onde fica o micro-ondas segundo sonho é uma cadeira decente pra eu sentar, né, pra eu gravar meus vídeos de maquiagem e tal enfim, quando eu tiver, quando eu for maquiar cliente, pra quem não sabe, eu maquio de vez em quando sou formada em maquiagem e de vez em quando eu abro aí minha agenda pra maquiar e aí eu queria comprar uma cadeira decente, mais pra frente, se Deus quiser, irei conseguir, né gente uma coisa que também tá sendo meu sonho, que eu tô pedindo pra minha mãe de presente de aniversário é uma penteadeira mas é óbvio que eu não vou ganhar, né, eles não tão podendo gastar por conta ali da... sempre que eu tô gravando, filmando a minha irmã, enfim, é... eu tava gravando enfim, foco aqui, é... mas eles não tão podendo gastar, obviamente, eles acabaram de comprar uma casa então tem muita coisa pra fazer lá, enfim, mas esses são algumas coisas que eu gostaria de realizar tirando o meu maior, meu maior sonho de todos, que é ter o meu cantinho mesmo, né, meu lugar pra chamar de meu mas se Deus quiser, isso se realizará, amém Senhor, tenho fé, tá bom? mas se Deus quiser, os sonhos, os menores sonhos, né, que são essas cadeiras e o aparador se Deus quiser, eu vou tentar comprar esse ano ainda, nem que sejam umas 10 vezes mas são coisas assim que eu tô precisando bastante o porquê que eu tô querendo comprar o aparador, gente? primeiro, porque esse armarinho aqui, ó, é da minha mãe e ela tá precisando levá-la pra casa nova dela, porque ela não tem onde colocar as coisas dela e aí eu tô pensando em comprar um aparadorzinho pequenininho pra deixar aqui e tirar esse gaveteiro, né, que não tem nada a ver aqui mas acho que ficaria bem bonitinho o aparadorzinho ali com o micro-ondas em cima e o micro-ondas também minha mãe vai levar, né, daqui mais pra frente se Deus quiser, irá dar certo e é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem gostado, não esquece de clicar em gostei agora eu vou tomar um banhozinho, né, porque a pessoa que merece olha a situação se tiverem gostado, não esquece de clicar em gostei se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau